Música Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, General Adriano Pereira Júnior. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui para poder esclarecer e falar um pouco sobre esse assunto tão importante para o nosso país nesses dias, que é o combate a esse mosquito que transmite agora três vírus que causam bastante danos à nossa população. É verdade, secretário. Então, na pauta deste programa, nós vamos discutir a atuação dos agentes de defesa civil no combate a esse mosquito transmissor das três doenças, como o secretário já anunciou. E o secretário, portanto, vai conversar com radialistas de emissoras de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil. O programa também é transmitido ao vivo pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Eu vou começar aqui com uma pergunta direta ao senhor aqui. Gostaria de saber qual é o papel dos agentes de defesa civil no combate ao Aedes aegypti? Bom, Roberto. Com o aparecimento do Zika vírus e dos casos de microcefalia, e aliado a isso, a um crescimento que houve durante o ano de 2015 do Aedes aegypti em todo o território, principalmente na área nordeste, o Governo Federal decretou, o ano passado ainda, em dezembro, a situação de emergência em saúde pública de interesse nacional. Ou seja, estamos vivendo um momento muito sério na área de saúde para o país, causado pela transmissão de três vírus que causam a dengue, os vírus da chikungunha e ainda agora o zika vírus. Com esse decreto, o governo resolveu, decidiu intensificar o combate a esse mosquito, que é o único meio de nós combatermos esses três vírus agora. Pode-se pensar em vacina, é para daqui a três, quatro anos. Todos os outros meios que nós teremos um dia, eles não são para já. Então, só tem uma maneira de nós reduzirmos esse número de casos de microcefalia, de chikungunha que estão acontecendo no território. É combatendo o mosquito. Nessa intensificação, houve uma determinação para que todo o governo, todos os órgãos, deixou de ser um problema apenas do Ministério da Saúde, passou a ser um assunto de governo e todos os órgãos governamentais estão empenhados nesse combate. Entre esses órgãos, um dos primeiros a ser lembrado foi a defesa civil. Porque a defesa civil, a secretaria está aqui em Brasília, dentro do Ministério da Integração, mas ela coordena um sistema nacional. É o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem aqui na minha secretaria o órgão central, o órgão que coordena as ações, mas nós temos as secretarias e as coordenadorias estaduais, temos as coordenadorias municipais. Então, é uma rede que pode muito bem, acoplando-se ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que está nesse combate, auxiliar bastante. E é uma rede que já tem uma experiência acumulada no enfrentamento às situações de emergência. Exatamente. Nós temos os nossos agentes municipais, estaduais, eles têm essa pegada já da emergencialidade, de atuar em situações de emergência, respondendo sempre com rapidez. Muito bem. Então, nós vamos ter agora a participação de Minas Gerais aqui no programa. A pergunta vai ser feita pela Marília Maier, da Rádio Sete Colinas, de Uberaba, Minas Gerais. Secretária, então, bom dia, Marília, está nos ouvindo? Bom dia, bom dia, general. Bom, como foi amplamente divulgado, amanhã haverá uma força-tarefa em vários municípios brasileiros e em Minas Gerais essa força-tarefa passará por 22 cidades. Aqui na região do Triângulo Mineiro, apenas Uberlândia receberá essa força-tarefa. Mas outras cidades aqui do Triângulo, por exemplo, Uberaba, também estão com muitos casos da doença. Para vocês terem uma ideia, Uberaba, no ano passado, ficou entre as cidades mineiras com maior número de óbitos por dengue. Então, a minha pergunta é se em uma próxima fase, né, essa força-tarefa passará por outras cidades aqui do Triângulo Mineiro. Marília, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sete Colinas. Essa primeira fase, que vai acontecer amanhã, dia 13, sábado, é uma fase informativa em que mais de 200 mil militares, diversas autoridades federais estarão nesses municípios. É um esforço para chamar mais atenção ainda do que nós já vemos há algum tempo fazendo, o governo federal empenhado nisso, para demonstrar à população a necessidade de combater o mosquito, eliminando criadores. Então, a seleção que foi feita para esse sábado agora, ela teve por critérios dados do Ministério da Saúde, e que leva em consideração a população, o número de casos, enfim, não é possível atender todos os municípios de uma única vez. Mas o governo federal está fazendo outras campanhas que vão ser repetidas ao longo desse período, porque o nosso foco é reduzir a presença de focos do Aedes aegypti em todo o território para um nível aceitável. Isso quer dizer o seguinte, em cada 100 residências ou 100 imóveis visitados, nós temos que encontrar focos em menos de 1%. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza como nível aceitável. E é essa a tarefa dos brasileiros em todos, e dos mineiros em particular, em criar a Casa Verde, livre, uma casa sem mosquito, um apartamento sem mosquito, um bairro sem mosquito, uma Uberaba sem mosquito. Isso só será possível se nós todos, cada um de nós, cuidar da sua área, fazer a limpeza. Com certeza o Uberaba, em uma próxima campanha de mobilização nacional, estará presente nos nossos planos. Marília, você tem mais alguma pergunta ao secretário Adriano Pereira Júnior? Sim, minha última pergunta é se já tem previsão para uma segunda etapa, para a segunda fase. Marília, não há uma previsão, já tem algumas atividades que estão programadas. Essa de sábado agora com os militares. Os militares devem voltar na segunda-feira, dia 15, mas aí no número menor, no número de cidades menores, aí fazendo, auxiliando os agentes de combate a endemias a combater o mosquito. Mas já está previsto, por exemplo, para o dia 19, próximo agora, a mobilização realizada pelo Ministério da Educação. Então, todas as escolas, em todas as cidades, estarão empenhadas fazendo a mesma coisa que os militares estarão fazendo neste sábado. De uma forma, talvez, diferente, mas com um objetivo único, de chamar a atenção para a gravidade do problema que nós estamos vivendo, e esclarecer a todos os brasileiros como se comportar, como fazer para que a gente não perca essa guerra para o mosquito. Um país não pode perder uma guerra para o mosquito. É verdade. Nós agradecemos a participação da Marília Maier, da Rádio Sete Colinas de Uberaba, Minas Gerais. E vamos agora para Santa Catarina, secretário. A próxima participação é da Rádio Cultura AM de Florianópolis. Quem vai falar com o senhor é o José Paganini. Olá, José. Muito bom dia. Muito bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior. Bom dia a todos que nos acompanham sempre, através deste programa, que muito tem contribuído para uma melhor qualidade de vida de todos nós, povo brasileiro. Secretário, desde dezembro, mais de 300 mil agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde e os militares reforçam este combate ao Aedes aegypti nas residências. E, além disso, essa mobilização vai ser reforçada, como o senhor bem disse, por mais de 200 mil militares das Forças Armadas. E, para acompanhar a situação, o governo federal instalou aí a Sala Nacional de Coordenação e Controle da Aedes aegypti. E, aqui, em Santa Catarina, a Sala de Situação Estadual para o Combate ao Mosquito, atendendo à convocação do governo federal, solicitou que todos os municípios catarinenses mobilizem-se para realizarmos este dia D, para este combate. E, além de envolvermos também a população, secretário, e se convocássemos os presidiários para ajudar. A Sala de Coordenação Nacional, ela foi pensada para trabalhar em conjunto com as salas estaduais e, em alguns municípios maiores, uma sala municipal, em outros, uma coordenação. Mas tem que haver a coordenação. E é no município onde tudo acontece. Mais do que no município. É na casa de cada um de nós, é na nossa rua que tudo acontece. É lá que está o mosquito. As salas integram diversos órgãos. Todo o esforço deve ser feito por todos os órgãos do governo federal, estadual e municipal para combater o mosquito. E envolver toda a disponibilidade possível de nós utilizarmos pessoas que, mediante uma capacitação, possam, de alguma maneira, com a sua boa vontade, auxiliar a esse combate. Os presidiários, como pessoas mobilizáveis e que podem atuar conosco, são bem-vindos também. Ou seja, é uma guerra e todos aqueles que tiverem vontade de nos auxiliar, de transformar o Brasil num país verde, nós serão sempre bem-vindos. José Paganini, mais alguma pergunta ao secretário Adriano Pereira Júnior? Perfeito. Secretário deste ano, a campanha da fraternidade que a CNBB está realizando é ecumênica, reunindo todas as igrejas cristãs do Brasil, como católicos e evangélicos, por exemplo. E o nosso tema é esse, a Casa Comum, nossa responsabilidade. E trata do saneamento básico. Então, como o senhor vê também este envolvimento das igrejas, e aí conclamando todo o povo brasileiro, independente de sua crença, mas vamos juntos fazer a nossa parte. José, a presidenta Dilma, ela fez uma reunião com a CNBB, com as demais igrejas, ao longo desta semana agora, exatamente para também que os religiosos, eles possam estar conosco. E eles têm acesso, na CNBB, através das suas igrejas e as demais religiões, a um público enorme. O brasileiro é um povo religioso. Então, é uma maneira também das igrejas divulgarem a necessidade de cada brasileiro participar dessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Então, essa mobilização da CNBB é uma mobilização bem-vinda. Espero que a nossa igreja consiga, através de suas paróquias, divulgar bastante, esclarecer bastante a população, para que não haja problemas de como combater, de dúvidas de como combater o mosquito. Então, bem-vinda à nossa luta, a todas as igrejas e à nossa CNBB, como sempre, mobilizada, como foi pela presidenta, para trabalhar conosco. Nós agradecemos a participação do José Paganini, da Rádio Cultura AM de Florianópolis, Santa Catarina. E vamos agora para o estado de Goiás. A próxima participação é da Rádio 730 AM de Goiânia. Quem faz a pergunta é Priscila Borges. Olá, Priscila. Bom dia. Bom dia, Roberto. Aqui em Goiás, o governo estadual criou a Operação Goiás contra o Aedes. O objetivo da ação, segundo eles, é erradicar o mosquito. No entanto, o índice de infestação em janeiro foi de 4%. É possível que isso ocorra? E o que deve ser feito para que a população seja conscientizada efetivamente e haja um verdadeiro combate ao mosquito? Priscila, bom dia. Bom dia à Goiânia, a todo o estado de Goiás que nos assiste. O estado de Goiás, a sala de coordenação, eu estive aí em Goiás participando de uma mobilização feita pelo governador. assistiu uma apresentação realizada pelo secretário estadual de saúde e muito contato com a defesa civil, que aí em Goiás está participando ativamente da campanha de combate ao mosquito. E Goiás, com certeza, está realizando um belo trabalho dentro daquilo que nós, enquanto sala nacional de coordenação e controle, fizemos uma diretriz e nos propusemos a dizer aos estados e aos municípios como nós deveríamos fazer esse combate, quais são as metas a atingir, o que nós esperávamos obter com essa ação de hoje são mais de 300 mil pessoas entre agentes comunitários de saúde e de agentes de combate à endemia. Fora os militares que, aonde ainda assim os governos municipais ou estaduais sentiram a necessidade de ter um reforço em pessoal, o governo disponibilizou. E hoje nós temos mais de 3 mil militares do Exército Marinho e da Força Aérea trabalhando em conjunto com esses agentes. A infecção, ou a infestação, que é a quantidade de focos encontrados em uma determinada área, ela estava muito alta em diversas regiões do nosso território. Esse combate é exatamente para nós baixarmos o nível. Então, começou agora o combate, começou em janeiro. Nós esperamos que até o final desse mês todos os imóveis, e Goiás já está com percentual, eu não tenho dado aqui, mas eu tenho certeza que já está com percentual de imóveis visitados bastante alto. Terminando, completando os 100% dos imóveis, nós vamos partir para uma segunda etapa, ainda intensa, de combate ao mosquito, para fazer de novo os 100%. Aí nós vamos poder medir. Ou seja, foi efetiva a ação, baixou a infestação, nós temos menos de 4%, menos de 3%, o ideal. E o que a gente sonha, espera, e acredita que vai acontecer, é que a gente chegue já nessa segunda etapa, atingindo o nosso objetivo, que é um índice de infestação inferior a 1%. Nós agradecemos a participação da Priscila Borges, da Rádio 730 AM de Goiânia. E agora vamos para o Estado de São Paulo. A participação, secretário, é da Rádio Central AM de Campinas. Quem faz a pergunta ao senhor é o Milton Paes. Olá, Milton. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, General Adriano Pereira Júnior. Campinas registrou dois surtos, na verdade, muito intensos de dengue, no ano passado e no ano de 2014, atingindo mais de 60 mil casos. É claro que essas ações, por exemplo, elas são importantes, mas também há necessidade, por exemplo, de um trabalho frequente de conscientização da população, com relação a essas questões. O fato, por exemplo, de ter sido autorizado, entrada, por exemplo, forçada, em locais, por exemplo, onde os agentes não têm acesso, de uma certa forma, nós acreditamos que vai reduzir bastante, por exemplo, as ações do mosquito, uma vez que vão ser combatidos nesses locais, por exemplo, que são grandes criadouros. Qual a expectativa, ao general, com relação a essas ações, no médio prazo, eu não falo nem no longo prazo, porque é uma questão emergencial, que a gente precisa resolver o quanto antes. Milton, bom dia. O que a gente pode adiantar é que esses índices, esses surtos em que há uns picos, onde os casos de dengue aumentam, é porque o mosquito aumentou. E, por mais esforço que o nosso governo faça, tanto o município, com seus agentes, como a Secretaria Estadual, ou o Ministério da Saúde, não é possível a gente esperar que, se a população, que já, eu acredito, já está bem esclarecida, acho que não há mais dúvida, a nenhum brasileiro, ao longo desses anos, da importância de não ter criadores que possam se transformar em focos, em suas residências, no seu ambiente de trabalho, no seu quintal, na sua rua. Isso aí é fundamental. Nós estamos fazendo uma intensificação agora. Então, essa intensificação, o planejamento foi fazer, em 30 dias, visitar 100% desses imóveis. mas o brasileiro, que já conhece, que sabe, ele tem que se conscientizar de que é necessário que, após a passagem desses agentes, que eliminaram focos, passaram orientações, que ele utilize essas orientações, transforme o conhecimento em ação. E o mosquito, o ciclo de vida dele, de início de vida, é de sete dias, entre a postura do ovo, na água, até a eclosão de um novo mosquito. São sete dias. Se o agente agora vai voltar daqui a 30 dias, nós temos três semanas em que se o morador, o cidadão, não fizer a sua parte, não só sabendo como fazer, mas utilizando o conhecimento, revisitando todos os locais, e terminando com os focos, evitando que surjam focos, nós podemos ter três gerações de novos mosquitos. Então, a conscientização da população, ela acredito que já está num nível bastante bom. São anos que se fala nesse combate ao mosquito. São mais de 30 anos que o Brasil tem esse mosquito em seu território e procura, todos, até a imprensa, a mídia, faz essa propaganda sempre, transmite isso sempre. Está faltando agora para o Brasil dizer assim, bom, eu sei fazer e vou fazer e marcar todo sábado, toda sexta-feira, escolher um dia, semana, para revisitar a sua casa e se sentir responsável, se tiver um lixo na rua, para pegar o celular, pegar o telefone, falar com o prefeito, falar com o secretário municipal que como cidadão ele não aceita aquilo e deve ser limpo. Ou seja, nós estamos cuidando de uma geração de brasileiros que está nascendo e que, infelizmente, nós temos hoje um crescente, um número crescente de casos de nascimentos de microencefálicos no nosso país. Nós precisamos combater isso e é responsabilidade de todos nós. Não só saber, mas usar o conhecimento para combater. Ou seja, não basta ter o conhecimento se não tiver a ação contínua. O agente, ele colabora nesse momento de mobilização, mas a população tem que manter todo esse trabalho de eliminação dos focos. Só assim a gente pode combater o mosquito e terminar com essa tristeza que nós estamos vendo de tantas pessoas tendo que buscar o atendimento da rede hospitalar, seja por dengue ou por chikungunya ou pelo próprio Zika que é quem está causando um mal maior porque atinge as nossas crianças. É verdade. Nós agradecemos a participação do Milton Paes da Rádio Central de Campinas, Estado de São Paulo, aqui no programa Brasil em Pauta que hoje recebe o secretário nacional de proteção e defesa civil, general Adriano Pereira Jr. Lembrando a você que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Anote aí o nosso endereço que é o www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br Secretário, é agora a vez da participação do Estado da Paraíba. Nós vamos conversar com o Walter Niro da Rádio Campina FM de Campina Grande. Olá, Walter, muito bom dia. Bom dia, bom dia ao secretário Adriano Pereira Jr. O nosso primeiro questionamento é a respeito das dificuldades para fazer essa fiscalização dos agentes endêmicos em localidades, em cidades onde há menos densidade populacional e há mais residências abandonadas. Walter, bom dia, bom dia à Paraíba. A Paraíba, eu tenho acompanhado lá pelos dados que entram diariamente lá na Sala Nacional. A Paraíba está realizando um belo trabalho também, está colaborando o governo do Estado, os governos municipais estão empenhados nessa campanha, nessa luta e de forma muito digna. A Paraíba está, vamos dizer assim, está bombando na guerra ao mosquito. O que nós temos é, 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 o número de focos, o número de imóveis fechados em que os agentes de saúde, os agentes comunitários não podiam ter acesso, né, é um índice bastante elevado. Nós temos, acredito eu, em torno de 10% de todos os imóveis visitados, é, os agentes eram impedidos é, de ter acesso àquele imóvel porque ele estava fechado. tendo em vista a decretação da situação de emergência em saúde pública de interesse nacional, é, a presidenta Dilma baixou uma medida provisória autorizando, é, a entrada, vamos dizer, forçada, se necessário, nos imóveis fechados. não é possível que um proprietário que não se sensibiliza, ele é informado, olha, os agentes passaram e o seu imóvel estava fechado, voltaremos no dia X a tal hora, chega lá e está fechado na terceira vez, né, isso, não é possível que o Estado, que o cidadão que mora naquele bairro tenha que ficar exposto, talvez, se houver um foco dentro daquele imóvel. Então, está autorizada a, por medida provisória, durante esse período que nós estamos vivendo em situação de emergência de saúde pública, de interesse nacional, a entrada dos agentes, se necessário, acompanhado de outras autoridades, policiais, para adentrar a esses imóveis e fazer a visita e se encontrar focos, combater esses focos. Seja a cidade pequena, seja uma cidade maior, não há discriminação quanto a população ou o tamanho daquela área urbana. Em qualquer área urbana, em todo o território, o governo, com essa MP, já autorizou a entrada. muito obrigado ao Walter Niro, da rádio Campina FM, de Campina Grande, na Paraíba, pela participação aqui no programa. E, rapidamente, secretário, antes de chamarmos a próxima rádio, eu gostaria de comentar, que o senhor comentasse aqui, uma outra situação, porque a preocupação com o acúmulo de água, que pode, assim, constituir um criador para o mosquito, é algo que vem sendo bastante divulgado. Agora, nas regiões onde há seca, onde há falta de chuvas, existe também a preocupação com o mosquito, por exemplo, no armazenamento de água, nas cisternas, o que a defesa civil pode dizer para as pessoas que moram nessas regiões semiáridas? Roberto, nós tivemos, até, ficou bem claro para nós, o que uma seca, um período com restrição hídrica de fornecimento de água à população, pode causar, quando nós tivemos agora, o ano passado, em São Paulo, uma redução da disponibilidade de água para os consumidores e eles foram obrigados a utilizar vasilhas para armazenar água em suas casas. Simultaneamente a esse acúmulo de água nas residências, houve também um aumento nos casos de dengue, o que demonstra que armazenar água em casa sem os devidos cuidados pode, de fato, causar um crescimento do número de focos em consequência do número de mosquitos e do número de transmissão ou de infecção por um desses três vírus. Na região da seca, lá no Nordeste, nós temos, isso já estamos no quinto ano de seca desse período agora, nós temos isso, muito armazenamento de água e nesses lugares é fundamental que você que está na sua casa que tem uma vasilha com água que se preocupe cobrir com uma tela, cobrir com uma tampa, não deixar que um mosquito que esteja sobrevoando a sua residência, que adentrou indevidamente a sua casa, não pediu licença para entrar, ainda vá usar essa água para colocar o seu ovo e para produzir mais mosquitos para infestar mais o seu bairro. As cisternas, inclusive, não é? Exato, as cisternas, dizem, nós temos aí um dado que o Aedes é essencialmente urbano, mas nós já temos encontrado ele também em áreas menos populosas. Então, esse cuidado de tampar é muito bom. E nós temos lá no Nordeste as cisternas de um programa governamental Água para Todos e outros programas que foram colocadas em todo o Nordeste ou em todo o semiárido, inclusive aqui em Minas, temos aqui em Montes Claros, toda a região da seca recebeu cisternas. E nós estamos recomendando a essas pessoas que cubram todas as entradas, inclusive aquele tubo que quando a cisterna enche ele derrama água para fora, uns chamam de ladrão ou esgotamento e aquele tubo tenha na sua ponta uma tela fina para impedir que o mosquito penetre por ali, porque o mosquito ele vai buscar qualquer água, antes era somente água limpa, mas agora qualquer água o mosquito vai buscar um acesso e se ele achar água ele vai colocar o ovo. Tem um outro alerta que a gente faz é que esse mosquito, o ovo, ele precisa da água para eclodir, se transformar em larva que a gente vai ver navegando na água, é possível observar e depois se transformar em mosquito, mas se ele tiver na água o ovo é posto dentro da água e essa água secar e o ovo ficar ali ele consegue sobreviver por mais de um ano e na primeira água que ele pegar nesse período ele vai se transformar em larva e vai produzir mosquito, ou seja, além de se limpar as vasilhas onde foi encontrado larva é preciso também que se limpe essa vasilha passe um pano uma esponja um sabão jogue alguma coisa para deixar aquela vasilha limpa porque se ficar um ovo preso àquela parede ele na primeira chuva ou na primeira colocação de água naquele naquela vasilha e ela vai com certeza aquele ovo vai virar uma larva e nós vamos ter o mosquito então na região do semiárido é seca tem pouca água mas tem mosquito temos que cuidar também todo cuidado é pouco não é secretário sempre e nós vamos encerrar o nosso giro pelo país com o estado do Rio Grande do Sul a pergunta vem da rádio Veranense AM de Veranópolis Rio Grande do Sul e nós vamos conversar com o Marco Vivão Olá Marco bom dia bom dia Roberto bom dia secretário Briano só para nós termos uma uma noção do que o governo vem fazendo estava acompanhando as manifestações do ministro a região sul daqui a pouco pode se diferenciar de outras regiões do país por exemplo onde moramos aqui na Serra Gaúcha todo um tipo de orientação também para as ações do combate ao mosquito aedes aegypti eu pergunto se o governo estuda ou tem proposto ações diferenciadas para atender as necessidades existentes em cada região do Brasil Marco um bom dia bom dia aos gaúchos minha terra e essa bela região aí do sul que é Veranópolis a região serrana eu vou ser bastante breve porque estamos com um tempo já curto aqui mas o combate a estratégia é feita pelo governo federal então montamos a sala baixamos as diretrizes as normas mas quem executa a tática é de cada prefeitura então essa diferença entre uma região e outra entre um município e outra é uma questão do município e deve ser observada pelos agentes municipais secretário municipal o secretário estadual para que ele possa implantar de acordo com as condições de cada local a sua a sua tática de como combater o mosquito o governo federal não fixa é uma tática comum fixa uma estratégia e auxilia a que cada um implemente a sua tática para a gente combater esse mosquito que tanto mal traz a nossa população muito bem nós agradecemos ao Marco Vivã da Rádio Veranense de Veranópolis Rio Grande do Sul pela participação aqui no Brasil em pauta e com esta emissora nós vamos encerrando o programa de hoje secretário agradecendo a todos pela participação lembro mais uma vez que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na nossa página na internet anote aí o endereço www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br general Adriano Pereira Júnior desde já agradeço pela participação aqui no programa e lhe passo a palavra para uma mensagem final à população convocando todo mundo à mobilização no combate ao Aedes aegypti é importante que a mídia possa oferecer oportunidades cada vez maiores e mais intensas para que se converse com a população se mobilize a população não é o governo que vai matar o mosquito o governo cria as condições agora a população tem que estar presente não aceite ter mosquito ou ter criadores mosquitos dentro de sua casa e também na casa do vizinho ou na rua ou no seu bairro é uma responsabilidade de cada um de nós para com aqueles que vão ser picados um dia para o mosquito que a gente deixou nascer é importante que cada brasileiro cada brasileira se conscientize disso e se conscientize de que é necessário ação trabalho é um trabalho curto 15 minutos por semana não deixe de fazer a cada 7 dias uma revisão na sua residência nós não podemos perder para o mosquito o Brasil é grande o Brasil é um povo maravilhoso e nós estamos com muita gente sofrendo porque nós estamos agindo pouco vamos agir mais contem conosco o governo federal os governos estaduais e os municipais estão mobilizados população brasileiros vamos à luta a luta é nossa não podemos passar essa responsabilidade para nenhum outro é de cada brasileiro de cada cidadão combater o mosquito um bom dia a todos e obrigado Roberto pela oportunidade de estar aqui com vocês a todas as rádios que estiveram conosco aqui por essa esse momento da gente poder tentar ajudar um pouco a população esclarecendo sobre o que o governo está fazendo o que cada um tem que fazer para combater o mosquito e a essas três doenças que estão aterrorizando a nossa população obrigado secretário obrigado a você que nos acompanhou por rádio também pela televisão e até a próxima edição do Brasil em Pauta